Tudo bem, vamos falar do Shiba Inu. Bom, o Shiba Inu estava querendo sumir, né, depois do lançamento, que não foi lançamento do Shibaru. Aqui o Shiba Inu apareceu, e apareceu falando alguma coisa. Disse Shiba, que confortável e elegante. Marcou ali o exército Shiba, falou para conferir roupas. O Shiba Inu, e é isso, visual moderno. Agora ganhou uma sacola grátis para cada moletom ali, né, adquirido, completando o estilo. E é isso, você pode explicar para o design, link aí, pegar o seu para mostrar o seu amor pelo exército Shiba. E é isso. Bom, vê que as meme coins sempre trilhando para o mesmo caminho, né. Tá aí Shiba com a lojinha dele, ou alguém que tem ligação com o Shiba aí com sua lojinha. Flock também lançou a lojinha, apesar de não termos muitas informações em relação. Baby Doge tá para lançar uma lojinha. E é isso, a galera ali, parece que trilhando no mesmo caminho. Só que nesse sentido aqui, Shiba está focado mais ali no moletom. Acionando o exército para comprar um moletom Shiba Inu. A galera fã de Shiba acaba adquirindo, uma vez que o próprio Vitalik anda bastante com as roupas Shiba Inu. Até o próximo vídeo.